Oi gente, esse é o Antes do Cabelo, bem ressecado. Agora eu tô lavando ele e vou usar o shampoo furificante, coisa de mulher, limão e arnica, que é um shampoo anti oleosidade, pós-progressivo e pós-coloração, tá bom? Ele é um shampoo que limpa seletivamente, preparando a fibra para o tratamento e potencializa os resultados. Remove todos os resíduos do couro cabeludo e dos fios, além de um poderoso doador de brilho, balanceando a oleosidade dos fios. Eu lavo duas vezes com ele, tá? Como vocês podem ver, ele tem um cheiro maravilhoso. A Isabeles é uma marca nova no mercado, que veio com tudo e eu tô representando a marca e quero agradecer muito pela confiança. Eu tô adorando os produtos, produtos são de excelente qualidade, então eu não poderia deixar de vir aqui mostrar pra vocês esse tratamento maravilhoso que é coisa de mulher. Ele é um produto que não faz testes em animais, tá? Essa é a máscara. Ela é uma máscara que foi desenvolvida para cabelos ressecados, danificados, sem brilho. Ela tem colágeno e queratina na sua composição. Ela é de baixo peso molecular, então o cabelo consegue absorver muito bem. Eu faço a aplicação e deixo ela desligir 20 minutos, que é o que pede aqui de 10 a 20 minutos. Eu deixei os 20 minutos e aí eu volto pra enxaguar e passar para o terceiro passo, que é o condicionador. Pode ver que ela desliza bem no cabelo, ela tem um cheiro maravilhoso. O cabelo consegue absorver ela imediatamente, a hora que você começa a aplicar. Ó, passou os 20 minutos, agora eu vou enxaguar completamente e vou usar o condicionador, que é o terceiro passo desse tratamento, tá? Ele é um condicionador que vai selar essa cutícula, fazendo que o tratamento fique por muito mais tempo lá dentro, promovendo reconstrução progressiva dos cabelos quimicamente tratados. Ele corrige a elasticidade e porosidade, repondo a camada líptica dos fios. O condicionador também pede um tempo de pausa, né? Como ele também tem a função de tratar os fios, ele pede 20 minutos. Eu deixei 10, tá? Que é o tempo mínimo e agora eu tô enxagando completamente. E eu vou levar ela pra cadeira, porque a gente vai fazer um corte nesse cabelo e eu vou mostrar pra vocês como eu vou cortar esse cabelo. E um corte muito fácil de fazer, vocês vão gostar muito. Aí, eu já tô na cadeira, pode ver que o cabelo já tem outra estrutura depois do tratamento, já tem brilho, maciez, sedosidade. O pente desliza nos fios. Aí, eu divido de orelha a orelha. E eu vou fazer uma base reta na parte de trás. Pode ver que ela tem as pontas bem rala. Então, eu vou cortar na altura do ombro, um pouquinho mais pra baixo. E aí, essa parte da nuca dela é bem enrolada. Então, conforme eu for cortando e ele for meio que secando, vai parecer que tá torto. Mas não é, tá, gente? É só a raiz mesmo que vai subindo, né? Aí, eu não tenho segredo. Eu vou cortando reto essa parte de trás pra depois trabalhar as minhas camadas, tá? Eu tenho um jeito diferenciado de fazer camadas, diferente do convencional que a gente vê por aí. E eu vou fazendo assim, ó. Essa eu vou trabalhando primeiro a minha base, pra depois criar o meu repicado, tá? Ela tem um cabelo fininho e vermelho. E a gente sabe que o vermelho, ele meio que dificulta o brilho. O vermelho, se você não usar uma marca boa de coloração, ele danifica os fios. Que é o caso que tava acontecendo com ela, que ela pinta em casa, né? Aí, o cabelo tava bem seco. Olha aí. Eu tô fazendo a base reta. Fiz a minha base. Agora, eu vou cortar as laterais. Pra poder trabalhar o meu repicado. Eu espero que vocês tenham gostando dessa série de cortes de cabelo. Muita gente me pediu um corte diferente, então eu vou estar trazendo pra vocês. Aí, ó. Agora, eu vou começar a cortar a lateral. E na lateral, é onde ela tem menos cabelo ainda. Olha lá. É onde ela tem menos cabelo. E aí, a lateral vai ficar levemente alongada. Como se fosse um long bob. Porém, eu vou fazer um degradê na frente. Que eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o degradê na frente. Que é muito fácil também. Olha lá. Eu vou sempre repassando o corte. Pra ver se não ficou ponta. Isso é muito importante. Porque o cabelo cacheado, ele meio que engana a gente. Então, tem sempre que repassar e voltar. Pra ver se não ficou nenhuma ponta. Se não, se não fizer isso, vai ficar ponta em algum lugar. Olha lá. Vou fazer na minha base. Pode reparar que a parte da frente dela é mais rala. E também é menos cacheada as laterais dela. A parte da frente dela é onde ela menos tem encaixo. Então, dá diferença também. Então, eu tenho que sempre alinhar esse cabelo pra ele ficar iguais. Tanto de um lado quanto de outro. Olha lá. Eu vou sempre vendo, olhando, medindo. É bem importante. Puxa as laterais pra trás e vê se elas se encontram no meio das costas. Se as duas pontas se encontrarem no meio das costas. Significa que as duas partes da frente estão do mesmo tamanho. Agora, se ficar uma maior do que a outra. Você tem que corrigir isso. Olha lá. Eu vou sempre repassando. Sempre de olho. Porque, às vezes, a cliente tem mania de endireitar a cabeça. E aí, isso faz muita diferença no corte na hora de finalizar. Olha lá. E aí, eu vou sempre penteando. Olha lá. Tem que pentear. Tem que esticar o cabelo. Pra ter certeza que não ficou nada. Agora, eu vou fazer o repicado. Olha lá. Eu divido uma mecha no meio. E eu vou levantar e vou cortar. A minha mecha, Guia, é sempre a mecha de baixo. Quer ver? Vou mostrar bem pra vocês agora. Olha lá. Tá vendo? Eu sempre sigo a mecha de baixo e corto a de cima. Que é onde vai cair as minhas camadas. Olha lá. Viu? Sempre respeitando a mecha, Guia, que é a menor. Aí, você corta da menor pro maior. Olha lá. Vamos de novo. Ó. Eu faço assim. Depois, eu pego e faço uma outra divisão diferenciada. Eu divido em três partes atrás. Às vezes, de três a quatro partes. Tá vendo? Eu peguei uma parte da lateral atrás da orelha também. E aí, ó. Dou uma balançada. Vou confirmar se não ficou diferente. Vou pegar de novo. Olha lá. Vou puxar de novo e ver se não ficou nada. Olha lá. Tem ponta e eu tiro. Faço isso de novo. Olha lá. Divido no meio agora. Olha lá. Tem pontas. Olha lá. Vamos tirar. Tem que ficar do mesmo tamanho as camadas. Se não, dá diferença na hora que ela for escovar. Tem cliente que repica o cabelo, mas gosta de escovar pra dentro. E aí, fica aquela coisa marcada. E não é isso que a gente quer. A gente quer que o repicado fique bem sutil. Ó. Repiquei. Só que agora eu vou fazer uma outra divisão. Pra ficar tudo por igual. Olha lá. Olha lá. Agora eu tô fazendo a parte da frente. Ó. Pode reparar que a frente dela nunca achei. Olha lá. E aí, eu vou fazer do outro lado também. Mesma coisa. Do menor pro maior. Olha lá. Minha mecha guia. Porque aí a gente não tira o comprimento. E aí, eu vou puxar todo o cabelo pra trás de novo. E vou medir de novo. Pra ver se eu preciso tirar mais alguma ponta que tenha ficado. Olha lá. Vamos puxar. Puxa bem. Estica o cabelo. E vamos tirar aquela ponta que fica. Olha lá. Sempre fazendo isso. Olha lá. Agora eu vou dividir de novo o cabelo. Ó. Viu? Ó. Ficou um levemente alongado na frente. Olha lá. Agora eu divido de orelha a orelha. E puxo tudo pra frente. Essa parte da orelha. E vou cortar reto. Depois vou dar umas picotadas na ponta. Olha lá. Aí já vai cair o meu degradê. Pode reparar que o cabelo já vai ficar no degradê. É assim que eu faço o degradê. A não ser quando o cabelo é muito longo. Aí tem uma outra técnica pra fazer um degradê. Ó. Eu já fiz um degradê. Que é pra quando escovar o cabelo. Ficar viradinho essas partes pra fora. Fica bem legal. E ficar mais leve. Ó. Agora eu vou secar o cabelo. E vou escovar. Pra gente finalizar. Esse vídeo. Ó. Cabelo devidamente escovado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já vou pedir pra se inscreverem no canal. Deixar meu like aí. E dar sugestão de vídeo que você gostaria de ver. De corte. De penteado. De tratamento. Qualquer tipo de vídeo que vocês gostariam de ver aqui no canal. Que eu vou trazer pra vocês. Tá bom? Um super beijo. E fiquem com Deus. Até mais. Fui. Tchau. 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 Tchau.